Olha que mais lindo, gente A garçada da minha filha, ota Foi um três aqui e o outro aqui Vai ficar muito longe, mãe Nossa, 46 anos? 46 Não é que é 45, não? Não, é que é 45 Não, vem aqui, por que tem dois bolos? Porque a minha filha comendo um, a minha filha comendo outro Ah! Parabéns pra você Nessa casa querida Muitas felicidades Muitos anos de vida